Você gosta de lidar com gente, com pessoas? Você sabe promover objetivos colaborativos? Você consegue construir alianças no cargo de líder? Se você tem alguma dúvida com relação a essas três questões, esse vídeo foi feito especialmente para você. Aguarde só um instante logo após a nossa vinheta tradicional. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para empreendedorismo, gestão de negócios e liderança. E o assunto de hoje é premissas essenciais da liderança. Eu quero compartilhar aqui as ideias de uma colega minha de São Paulo, a Valesca Faria, que é uma coach fenomenal, trabalha com treinamentos, com foco em liderança, desenvolvimento de pessoas e marca pessoal. E eu compartilho muito das ideias da Valesca, que estão no seu livro, O Líder Integral. E essas ideias eu vou começar com elas aqui, que são as premissas básicas ou essenciais da liderança. Muito bem, a primeira premissa é bem simplesinho. Não há como ser um bom líder se você não aprender a gostar de gente. Premissa número um, gostar de gente. Não tem como você ser um bom líder, como se extrair o melhor das pessoas, se você não quiser lidar com pessoas fáceis, difíceis, pessoas com adversidades ou diversidade diferente. Ou seja, gostar de gente é fundamental. Até para que você possa extrair o melhor de cada um. E cada pessoa age de uma maneira diferente. Cada pessoa tem uma biologia, uma história, uma cultura, uma linguagem diferente. Portanto, quando você compreende isso, quando você entende todo esse emaranhado de dificuldades que é lidar com pessoas, você começa de fato a entender essa essência que eu chamo de essência da liderança. É impossível ser um bom líder se eu não aprender a lidar com pessoas que muitas vezes são completamente diferentes pela nossa própria natureza, criação, formação e assim por diante. Gostar de gente é fundamental. Gostar de gente é você saber que existem pessoas fáceis de lidar, pessoas não tão fáceis assim, pessoas que muitas vezes querem o teu lugar, pessoas que não estão extraindo o que há de melhor porque você não sabe lidar com elas. E quando você começa a gostar de gente, a gostar de desenvolver pessoas, as coisas mudam literalmente. A tua linguagem muda. O teu discurso, o teu acompanhamento, a tua vontade de fazer aquelas pessoas crescerem, muda bastante. Portanto, premissa essencial da liderança, número um, gostar de gente. Aprenda a gostar de gente e você vai aprendendo aos pouquinhos a se tornar um bom líder. Segunda premissa essencial da liderança, promover objetivos colaborativos. Eu já disse aqui em outras vezes, em outros vídeos, que não é necessário competir com os seus pares. Acho que você deve lembrar disso. Eu sei que você tem uma competição natural, gerente para gerente, supervisor para supervisor, diretor para diretor, e é próprio, é natural do ser humano competir. Mas se a competição já é natural, então por que você não compete por meio da construção ou promoção de objetivos colaborativos? O que é promover objetivos colaborativos? É fazer as pessoas se integrarem, é deixar as missões, é deixar as atividades, os desafios para cada grupo, para cada pessoa, de maneira que ela não possa sair dali sem que ela tenha que interagir com outras pessoas. Isso é promover objetivos colaborativos, é promover o trabalho em equipe, o espírito de equipe. É dessa forma que o líder também cresce, que ele desenvolve as pessoas e que ele extrai o melhor de cada um. Então, premissa essencial da liderança número 2, promover objetivos colaborativos. E, não menos importante, a premissa essencial da liderança número 3, construir alianças. Meu amigo, nas empresas a competição é natural, eu já disse isso. E, obviamente, não dá mais hoje para você querer abraçar o mundo sozinho. Portanto, as alianças são fundamentais, seja com o teu fornecedor, seja com o seu par, o seu, entre aspas, competidor, seja com o seu diretor, aquele que está acima de você, ou até mesmo com a sua equipe. As alianças são fundamentais. O mundo só sobrevive por meio das alianças, por meio das interações, por meio daquilo que eu chamo de interdependência. Na empresa, seja ela pequena, média ou grande, não é diferente. As alianças são fundamentais para o desenvolvimento dos negócios. Portanto, gostar de gente, promover objetivos colaborativos e construir alianças são premissas básicas da liderança. Lembre-se, qualquer empresa sobrevive apenas de resultados. E os resultados são fundamentais para que você, como líder, consiga crescer, consiga fazer com que a sua equipe cresça e consiga dar o melhor de si na empresa onde você trabalha. É simples assim. Lembre-se sempre do Tom Peters e do Han Charan. Eu sei que muitas vezes eu sou até repetitivo com relação a eles, mas eu adoro essas duas frases. Os líderes conseguem o comportamento que demonstram e toleram. Han Charan. Tom Peters, chegar ao topo é fácil. Difícil é conquistar o respeito do grupo. É simples assim. Gostou do vídeo? Deixe aqui o seu like. Não esquece de ativar o sininho para receber as nossas notificações semanalmente. Comente, envie suas dúvidas. Acompanhe-nos regularmente. Toda semana estamos aqui. Muito obrigado por confiar no meu trabalho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.